Bom dia, pessoal! Hoje, na nossa quarta-feira, a nossa aula de hoje vai ser para nós finalizarmos o assunto sobre o trânsito. E aí, nesse pensamento do trânsito, vocês lembram que semana passada Tia falou com vocês sobre as placas de trânsito? Hoje, Tia trouxe algumas placas para a gente poder analisar, para a gente poder estudar e revisá-las. Olha, por exemplo, essa daqui. Estão vendo essa placa aqui? Essa placa de trânsito que tem o círculo vermelho e a letrinha E no meio. Vocês sabem o que quer dizer? Não! Aqui, quando tem essa platinha aqui que vocês costumarem andar na rua, que vocês forem andando e vocês verem, quer dizer que há vaga para estacionar estacionamento que você pode estacionar, que é vagas para estacionamento. Quando você vai lá de carro, de moto com a mamãe e você vê aqui, é porque você pode parar a sua moto ou seu carro lá, naquele local. Mas, se tiver assim, o E e um trânsito meio vermelho acompanhado com o círculo, quer dizer que você não pode estacionar nenhum carro e nenhuma moto ali, porque não há vaga para estacionamento. As pessoas costumam colocar essa plaquinha aqui em garagens, em pontos comerciais, onde tem lojas. Então, se você vê essa plaquinha aqui e a mamãe ou o papai pararem o carro ou a moto, perto dessa placa, vocês têm que dizer que não pode, porque essa placa aqui está querendo dizer que o estacionamento não é naquele local e que não pode parar o veículo ali. E também tem essa aqui, olha. Olha essa aqui. O que é isso aqui? Uma bicicleta dentro do círculo e um traço vermelho, bem grandão. Está mostrando que não pode fazer alguma coisa. Mas, o que tem a ver com essa bicicleta? O que será que não pode? Está dizendo que é proibido transitar bicicletas naquele local. Quando você vê alguma placa de bicicleta assim e tiver o tracinho no meio, é porque não pode passar bicicletas naquele local. Por exemplo, na calçada, se você vê alguma dessa aqui, é porque as bicicletas podem andar na calçada? Não, né? Então, quando vocês verem, vocês já vão logo saber que é porque não pode andar com bicicleta naquele local. E a ideia trouxe essa também, olha. Pensando na faixa de pedestres, que a gente já estudou sobre a faixa de pedestres, né? Que a gente sabe que é onde nós temos que passar. E se a gente passar na pista sem estar ali, de certa forma, nós vamos estar errado, né? Então, a gente tem que passar pela faixa de pedestres. E aqui, onde tem esse bonequinho, caminhando na faixa, ele está mostrando que você tem que passar por aqui, que você não pode passar por outros locais. E aí, na atividade de vocês, vai ter algumas dessas placas que Tia mostrou. E aí, vocês prestem bastante atenção quando estiverem assistindo o vídeo, para vocês poderem realizar a atividade tudo certinho, tá certo? Um beijo e até amanhã!